Fica com mais um vídeo, você vai gostar desse vídeo, pode acreditar, deixa teu comentário aí, tá bom? Que eu quero, depois eu vou ler, se der tempo eu leio e deixo uma resposta pra ti, tá bom? Deixa teu comentário que isso é muito importante. Esse vídeo aqui é o aniversário do Marcos Boaz, o ex-marido da Vanessa Camargo. Presta atenção que a Isis Valverde deixa o bolo aí, vai e canta o parabéns e tudo mais. Ele chama alguém pra apagar a vela, não foi ele que apagou. E a Isis depois tenta abraçar o piazinho aqui, o menino, o filho dele. Mas ele não aceita, tá? Ele não aceita o abraço da Isis, não. Presta atenção aqui, cantaram o parabéns, família reunida, família feliz com o belo do Marcos Boaz, o bolo do Marcos Boaz. Só que esse não tem, viu? Ele puxou, ele puxou, ela veio dar um beijão nele, ela queria dar um abraço no enteado, mas o enteado não quis. Olha aí, o enteado não quis, pode olhar aí que você vai ver se eu tô mentindo. O que que você me diz? Você acha que as crianças não se dão muito bem com a madrasta, pessoal? Eu acho que não, pode ver lá, pode ver. Vou deixar mais uma reprise pra você deixar o teu comentário. Eu acho que não, acho que a criança não se dá muito bem com ela, não, né? Olha aí, ó. Vai lá, tenta, presta atenção, ela tenta abraçar ele, ele foge. Ó, é aniversário do Marcos Boaz. Ó! É, meu filho, daí dá, ela ficou sem graça, deu um beijo no marido. É, meu filho, daí dá, ela ficou sem graça, deu um beijo no marido.